No mercado da banana aqui, viu? Não tem umas bananas tão grandes assim não. Aqui é do lado do porto, né? Olha cada banana aqui. 20 reais. Olha que legal. Eu acredito que ele ainda me ama. Sabe, passamos por um saco da nossa aqui. Saco de laranja de lado. Quanto é o saco de laranja? 10. 10. Oi? Espera aí que eu já pego. Acabava de filmar aqui. Relancei, então, nem se fala um monte de manacinha. As abóbora grandona. As castanhas. Quanto é a castanha do Pará? Quanto é? 50 quilos. 50 quilos. No outro lugar tava 40. 25. 25. Cinco. Apenca inteira, hein? Que delícia essa banana. Que delícia essa banana. Fazer mingau de banana. Nossa, meu Deus do céu. Vou levar um cacho. gente quiser. Um cacho. Um cacho. Um cacho. Um cacho. Um cacho. Um cacho. Chegando a laranja. E aqui vem de barco. A gente tá do lado do porto aqui, né? Esse navio já encosta ali. Amém? Tá vendo que eu vou ter que comprar a banana, comprar a farinha lá de tapioca e fazer meu mingau.